Good morning! Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos revisar os conteúdos que nós já estudamos. Então, vamos lá! O primeiro deles, nós aprendemos a utilizar aquela expressão, o let, onde nós aprendemos que nós vamos utilizar ele para fazer sugestões de algo. Então, por exemplo, aqui eu coloquei quatro figuras para vocês, de quatro sugestões que tinham lá no livro, mas com figuras diferentes. Então, eu coloquei aqui quatro figuras para ilustrar essas sugestões que nós aprendemos. Então, vamos lá! Então, primeiro a gente tem a figura de um jogo, que vocês gostam bastante. Então, depois aí do lado, nós temos a figura de um shopping. Abaixo, nós temos a figura de uma moça ouvindo música. E, por último, de algumas pessoas dançando. Então, aí eu coloquei para ilustrar essas sugestões que nós utilizamos, né? Para utilizar essa expressão let. Então, vamos lá! Então, eu coloquei aí, let's play a game. Let's play a game. Vamos jogar um jogo. Let's play a game. Let's listen to music. Let's listen to music. Vamos ouvir música. Let's go to the mall. Let's go to the mall. Vamos ao shopping. E let's dance. Vamos dançar. Então, a gente vai sempre utilizar essa expressão let quando nós formos fazer sugestões, né? Para as pessoas. Assim como a gente já viu lá no começo do livro, né? Lá onde vocês tinham lá na unidade, é algumas figuras, né? E as crianças, elas estavam fazendo sugestões para os outros colegas, né? Então, a gente vai utilizar sempre o let's para fazer essas sugestões, né? Let's go. Vamos lá. Let's play a game. Vamos jogar um jogo. Let's dance. Então, todas essas expressões que a gente for utilizar para fazer uma sugestão para alguém, vamos utilizar o let's. Depois disso, a gente também aprendeu sobre algumas school subjects, né? Que são as matérias escolares. Então, aqui a gente tinha essa tabela, né? Onde a criança estava, a menina estava mostrando essa tabela para o colega dela, né? E aí, ela estava falando sobre as school subjects que eles teriam durante a semana. Então, aí nós temos os dias da semana, de segunda a sexta-feira. E aí, nós aprendemos os nomes delas. Então, aí nós temos math, que é matemática. que é artes, matéria de arte, na verdade, né? E temos também o PE, né? Que é o Physical Education, que é educação física. Então, são essas as school subjects que nós aprendemos, né? Os nomes de cada uma delas em inglês. Além desse assunto, a gente também aprendeu a utilizar o there is e o there are, né? Para falar de algumas coisas no singular e no plural, né? De algumas coisas que têm o mesmo significado, né? Então, aqui a gente viu como é que a gente faz para utilizar cada uma delas. Lá no livro de vocês, vocês tinham essa figura, onde tinham alguns livros, né? De algumas matérias. E a gente observou aí essas frases, né? Então, aí a gente tem essas frases utilizando essas duas palavrinhas, né? O there is e o there are. Então, aí na primeira delas, nós temos o uso do there is one geography book. Então, o que é que isso significa? Quantos livros de geografia a gente consegue observar nessa pilha de livros? Um, né? Então, nós temos aí dizendo, né? Que existem um ou tem lá um livro de geografia. Então, isso significa que nós vamos utilizar o there is para falar no singular, né? Para se referir ao singular. Então, quando formos falar de algo que só tem um. Então, nós vamos utilizar o there is. Aí, disse também, there are two math books e two English books. Então, aí, quantos livros de inglês nós estamos observando e quantos livros de matemática? Dois de cada, né? Então, quando nós formos falar também de algo lá no plural, né? Para falar de mais de um, nós vamos utilizar o there are. There is no singular para falar de uma coisa só. E o there are para o plural, para falar de duas ou mais. Além desse assunto, a gente também aprendeu algumas brincadeiras, né? Os nomes de algumas brincadeiras em inglês. E aprendemos também a utilizar lá o ing, né? Que é o ing para falar de ações, de coisas que estão acontecendo. Então, aqui, a gente observou algumas brincadeiras. E essa frase que nós estamos observando aí acima, ela diz, né? Look, the children are at the park. They are playing. Então, aí, a gente observa, né? Aí, diz, né? Vejam, as crianças estão no parque. Elas estão brincando. Playing. Com o ing no final. Então, as crianças estão brincando. Então, a gente vai utilizar o ing, sempre no final do verbo, quando a gente estiver se referindo a coisas que estão acontecendo. Que aí, no caso, as crianças estão brincando. Então, aí, a gente observou os nomes de algumas dessas brincadeiras, né? O hide and seek, que é o esconde-esconde. Jump rope, que é o pular corda. Play ball, que é jogar bola. Hop scot, amarelinha. E o play cards, que é o joga-cartas, né? Então, a gente aprendeu esses nomes, né? Alguns desses nomes das brincadeiras infantis. Certo? Além deles, a gente aprendeu também a utilizar essas palavrinhas aqui, né? E aí, eu coloquei ilustrada para vocês. Então, aqui a gente tem o uso do they. Nós vamos utilizar essa palavrinha quando estivermos falando de eles. Ou elas. Então, vamos utilizar o they. O she, nós utilizamos para ela. He, para ele. It, para animais ou objetos. Faltou até o uai, né? Animais ou objetos. Cortei, né? Eu cortou o uai. Então, it, nós vamos utilizar para animais ou objetos. E o pi, que significa nós. Certo? Então, a gente vai utilizar essas palavrinhas dessa forma aí. Então, quando formos completar uma frase para dizer eles ou elas estão, por exemplo, aí andando de bicicleta. Então, nós vamos utilizar o they. Quando formos falar do feminino, né? Para dizer, ele está jogando videogame. Então, aí a gente vai utilizar o she. Quando formos dizer ele, por exemplo, aqui, né? Ele está correndo. Então, a gente vai utilizar o he. E quando formos falar de objetos ou animais, como é o caso daqui, né? O cachorro está andando de skate. Então, vamos utilizar o it. E quando formos falar de nós, né? Nós estamos no cinema. Nós estamos assistindo um filme. Nós vamos utilizar a palavrinha we, certo? Então, nós vamos utilizar essas palavrinhas dessa forma aqui. Tá certo? Então, vocês assistam a aula, tá certo? Assistam essa aula. Respondam a tarefinha que eu vou passar para vocês. E aí, vocês farão uma boa prova. Tá certo? E aí, depois da nossa prova, eu encontro vocês para as nossas próximas aulas. Bye, bye!